Música Amanhã ainda teremos rajadas de vento, mas localizadas no litoral sul, em função do ciclone que se formou próximo a essa região. Na Serra, Planalto e Litoral Norte, ainda há possibilidade de precipitações pela manhã. Já nas demais regiões, a quarta-feira vai ser de céu aberto. Na região metropolitana, teremos variação de nebulosidade no início do dia, mas depois o tempo abre. Máxima de 25 graus em Porto Alegre. E no Norte, possibilidade de chuva fraca pela manhã. Mínima de 16 graus em Tramandaí e de 14 graus em Passo Fundo. Pouca variação de nuvens na campanha gaúcha. O dia começa com 13 graus em Bagé. E o sol brilha na fronteira oeste. Faz 25 graus em Uruguaiana.